Atendendo o pedido do vereador Nairton da Saúde e servidores da Escola Pingo de Gente, o vice-prefeito Lucas Folador intermediou junto ao deputado Adelino Folador e Secretaria Municipal de Educação para que fosse instalado o primeiro parquinho infantil do Estado com brinquedo adaptado para crianças com necessidades especiais, inaugurado no último dia 11 de julho na Escola Municipal Pingo de Gente, no Setor 2, em Ariquemes. Este projeto de inclusão é inspiração para que novas unidades sejam instaladas nas escolas e espaços de lazer em todos os lugares. No setor colonial, Adelino e Lucas entregaram certificados para os alunos que concluíram o curso profissionalizante de design em sobrancelhas, manicure, pedicure e corte-costura, proporcionando oportunidade de emprego e renda aos participantes. Deputado Estadual Adelino Folador, sempre perto de você!